Ok, já está. Ok, então vamos começar a massagem. Deixo ao vosso critério de começarem a massagem pelas costas ou não. Temos que perguntar à pessoa se gosta de pressão ou não. A senhora gosta de pressão? Ok, então começamos com um contacto com as costas da pessoa. E o contacto normalmente é feito com um deslizamento relativamente suave. Tanto para nós percebermos como é que estão as costas da pessoa, como para a pessoa sentir o nosso contacto. Ok? Este é um suave. Fazemos deslizamento e estes deslizamentos podem ser transversais ou legislazionais. Aqui assim na zona da homoplata fazemos um deslizamento medial para o exterior. Aqui na zona do quadrado lombar a mesma coisa. Podemos puxar também. Todos os movimentos que fizermos deste lado da pessoa vamos ter que os fazer deste lado e da mesma maneira que os estamos a fazer deste lado. Isto é, vamos passar para o lado da marquês e vamos fazer os movimentos semelhantes. Que é para a pessoa ter a mesma sensação que teve daquele lado. Podemos começar agora por fricção. Ao longo destes músculos que estão situados ao lado das apófises minhosas e ao unir as várias apófises minhosas. Podemos fazer uma fricção. Como a pessoa gosta de pressão vamos tentar começar a fazer agora um bocadinho de pressão. Para fazermos esta pressão convém que a marquesa esteja a uma altura adequada. Que é para não termos a fazer a pressão cá em cima. Ok. Entre cada manobra podem fazer deslizamento. Principalmente porque se tiver frio na sala ou se o ambiente for mais ou menos frio o deslizamento ajuda a aquecer a pessoa. Portanto, esta fricção que estamos a fazer deste lado da pessoa vamos fazer também do outro lado. Chegando cá acima temos sempre que ter o cuidado de abraçar aqui assim as figuras superiores do trapézio. Porque a pessoa instintivamente está à espera que isso aconteça. E então fazemos isso. Aqui também no pescoço um bocadinho. Voltamos abaixo. Mais fricção. Esta fricção pode ser feita em várias linhas paralelas ao longo das costas. E pode ser feita de inferior para superior ou superior para inferior. Portanto, na fricção podem dedicar um tempo mais longo se a pessoa apresentar alguma contratora aqui nesta zona. Vamos agora fazer um movimento de deslizamento com os nós dos dedos aqui na zona torácica. E começamos daqui de cima, da zona superior dos trapézios. E podemos fazer uma determinada pressão por aqui abaixo. Está demasiado pressão? Não. Agora ao longo dos músculos intercristais. Aproveitar para vir aqui à crista ilíaca. Ok? Solta. Quando chega cá acima faz este movimento de deslizamento. Aqui nas fibras superiores do trapézio. Podem fazer uma espécie de umas tremuras. Podem puxar aqui um bocadinho os trapézios para trás. Agora, no bordo da homoplata, podem fazer deslizamento com o dedo. Podem pôr aqui assim a mão por baixo do ombro. Pedir a ajuda da pessoa. Não está. Desculpa. Levantar um bocadinho a homoplata. Prender aqui o ombro. O cotovelo. E vamos tentar separar aqui estas fibras. A vários metros podem tentar enfiar os dedos. Assim. Ou podem tentar separar. De um jeitinho. De um jeitinho. Obrigado.